E vamos continuar as notícias do nosso boletim da tarde. O ministro de Minas e Energia disse nesta tarde que o governo federal vai publicar um novo decreto sobre a extinta reserva nacional do cobre e associados à Renca. O texto esclarece as determinações do governo para a preservação ambiental, das questões indígenas e também da proibição de atividades ilegais dentro das áreas de reservas. Para que não fique nenhuma dúvida do nosso compromisso em poder não acessar em nenhuma reserva, seja ela ambiental, seja ela indígena, por decisão do governo, sairá brevemente um novo decreto colocando ponto por ponto de como deverá ser agora após a extinção da reserva mineral nacional do cobre. Preservando todas as questões ambientais, todas as questões indígenas, sejam elas reservas estaduais, sejam elas reservas federais e de poder também acompanhar mais de perto a atividade ilegal que hoje existe na região. E que se porventura, na área que possa haver mineração em algum momento no futuro, se ela vier a acontecer, porque pelo decreto terá uma série de condicionantes, ela só irá ocorrer dentro da legislação ambiental em vigor, não analisado apenas pela Agência Nacional de Mineração, mas pelos órgãos de meio ambiente e de controle responsáveis pelo tema. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, disse que a sociedade já manifestou que a prioridade é a preservação ambiental. A sociedade já fez uma opção clara pelos serviços florestais. Cabe agora ao governo, aos governos, à União, aos estados, municípios, serem firmes nos encontros internacionais para que a gente possa cobrar pelos serviços ambientais que a Amazônia presta ao mundo, para que a gente possa cobrar pelas compensações ambientais, pelos gases de efeito estufa que estão estocados nas nossas florestas. Essa é a opção que a sociedade brasileira está desenhando. E enquanto essa opção for majoritária, enquanto tivermos os estados brasileiros na Amazônia participando desse ideário, participando dessa política de mudança de paradigmas para uma economia de baixo carbono, onde a floresta tem um valor incomensurável. Então, enquanto isso estiver ocorrendo, a nossa opção é pela Amazônia mantendo os seus serviços ambientais. O ministro do Trabalho e Emprego, Ronaldo Nogueira, destacou a importância da reforma trabalhista para o país. A afirmação foi feita durante o encontro em Porto Alegre, que traçou, tratou, das mudanças planejadas para a área de saúde com a modernização trabalhista. A segurança jurídica, através do prestigiamento das convenções coletivas, dando força de lei para deliberar sobre determinados itens, é fundamental para pacificar essa relação entre capital e trabalho e, principalmente, dar maior clareza na aplicação da lei para a autoridade judiciária. O ministro falou também das alterações na modernização da legislação para quem trabalha em regime de escala, como é o caso do pessoal da saúde. Ocorriam os acordos coletivos para o cumprimento da jornada 12 por 36, depois, no futuro, num litígio, esse acordo coletivo era tornado nulo e se impõe indenizações acima da capacidade de execução dos hospitais. E vejam que o hospital é uma entidade sem fins lucrativos, de natureza filantrópica. Nós precisaríamos atuar muito forte nesse setor para dar segurança jurídica nessa relação, em especial nesse item relacionado ao cumprimento da jornada 12 por 36. Na jornada 12 por 36, o empregado trabalha 12 horas e tem 36 horas de descanso. Fazer trabalho voluntário é dedicar um tempo da própria vida para ouvir, ajudar, amparar quem precisa. E para incentivar a participação dos brasileiros em ações que transformam a vida das pessoas e do país, o presidente Michel Temer lançou hoje o Programa Nacional de Voluntariado. O Viva Voluntário será feito em conjunto pelo governo, organizações da sociedade civil, empresas e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Se não fosse o serviço voluntário, essas crianças dificilmente teriam onde ficar durante o tempo em que os pais trabalham. Elas são filhas de catadores de materiais recicláveis e passam boa parte do dia aqui, das 7 horas da manhã até às 5 da tarde. No Centro Social Santa Clara, em uma das regiões mais pobres do Distrito Federal, os 50 alunos, que têm entre 2 e 6 anos, fazem 4 refeições e recebem acompanhamento médico e psicológico. Tudo mantido por pessoas que resolveram dedicar um pouco do próprio tempo para ajudar o próximo. O projeto começou há 4 anos por iniciativa deste empresário, num momento de dor. Nós perdemos a nossa filha e nossa netinha, faleceram em um acidente de automóvel e nós resolvemos transformar o sonho da nossa filha Rafaela em uma realidade. E o sonho dela era alimentar crianças carentes, crianças pobres. Nós decidimos há 4 anos trocar essa nossa dor por doação. E hoje nós vemos as crianças sorrindo e isso traz um pouco de alento para a nossa dor. A dedicação teve o reconhecimento do governo federal. Ele foi homenageado pelo presidente Michel Temer e pela primeira-dama Marcela Temer, em uma cerimônia no Palácio do Planalto para celebrar o Dia do Voluntariado. Projetos desenvolvidos por autarquias e empresas públicas e privadas também foram condecorados. O presidente também lançou o Programa Nacional de Voluntariado Viva Voluntário, que pretende promover, incentivar e valorizar esse tipo de ação em todo o Brasil. Representantes do setor privado, da sociedade civil, do governo e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento vão ser parceiros nesse projeto. Quando prego a pacificação nacional, é nisto que penso. Brasileiros com brasileiros, ajudando uns aos outros e não brasileiros contra brasileiros. Com o lançamento, portanto, deste Plano Nacional do Voluntariado, nós estamos colocando, Padilha, a força do trabalho voluntário a serviço de uma causa das mais meritórias. Na verdade, é a realização, como foi dito aqui, dos objetivos do desenvolvimento sustentável. O programa vai possibilitar o uso de horas em atividades voluntárias como critério de desempate em concursos públicos ou processos seletivos internos no governo federal. Poderá ainda ser firmada parceria com a iniciativa privada para descontos em produtos ou eventos culturais para quem for voluntário em algum projeto. Uma plataforma digital vai reunir atividades voluntárias e de interesse das pessoas e registrar as horas de atividades dos cidadãos. Queremos estimular a utilização de espaços públicos para a realização de atividades voluntárias, desenvolver o currículo social dos nossos estudantes, trabalhadores e servidores públicos. Temos que distinguir os agentes de transformação e agradecer a todos aqueles que são capazes, com pequenas ações, de melhorar a comunidade onde vivem. O presidente Michel Temer anunciou ainda a criação do Prêmio Nacional do Voluntariado para reconhecer empresas e cidadãos que desenvolvem atividades voluntárias de relevante interesse social. Para a primeira-dama, Marcela Temer, o programa desperta o espírito de solidariedade entre os brasileiros. Quem é voluntário sabe que recebe de volta, em alegria, gratidão, amor, muito mais daquilo que doa. O mundo melhor só pode ser construído com a ajuda de todos, independentemente da posição social ou profissional que ocupem. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto